A economia é a ciência que estuda o modo como as pessoas usam, produzem e distribuem os diferentes recursos disponíveis para satisfazer as necessidades da sociedade. Nas diferentes ciências usam-se modelos para representar, reproduzir e prever alguns fenómenos ou processos. Muitas vezes usam-se gráficos para os mostrar e tornar a coisa mais interessante e fácil de perceber. Também a economia se usam modelos que recorrem à matemática para criar um conjunto de variáveis e estabelecer relações entre elas, para produzir hipóteses sobre o comportamento económico. Um modelo pode ser muito simples e simular a alteração de apenas uma variável para ver que efeito tem na economia. Ou pode ser muito complicado e alterar milhares de variáveis ao mesmo tempo para prever o que vai acontecer. Como a crise económica em que nos encontramos é fruto de muitos fatores, ou variáveis, os modelos de previsão económica são muito, muito complexos. E isso torna difícil ver todas as possibilidades.